eu paro pra pensar toda hora, eu vou te explicar qual é a minha hipótese, você podia elaborar qual é a sua hipótese. A minha hipótese é que nessa massa monstruosa do povo brasileiro que votou no Bolsonaro, votou, não é porque ele tinha uma obra, ele nunca teve essa obra, ele sempre foi um picareta do baixo clero, roubava dinheiro da gasolina, como eu denunciei. Percebe? Com a nota fiscal mostrando. O Bolsonaro não tinha uma proposta pro Brasil, nunca teve uma proposta. Por que esse povo votou no Bolsonaro? Eu vou te explicar, votou magoado, chocado com a crise econômica mais brutal da história brasileira que o Lula produziu, que é essa que tá aí, junto com o escândalo novelizado da tal Lava Jato em horário nobre. Se o Lula não teve o devido processo legal, ninguém denunciou com mais dureza que o Lula foi perseguido, não teve o devido processo legal do que eu. Ninguém, nem um petista. O Haddad tava dizendo que palavra golpe era uma palavra muito forte. O Ceará deu dois terços votos contra o golpe. Percebe? Essa é a minha história, irmão.